Olá queridos amigos e amigas, Rufino na área. Vamos para mais uma análise de jogo. O título é o Cozy Grove, tá? Todas as informações na descrição do vídeo. Então vamos iniciar ele agora, tá? Para não ficar um negócio muito cansativo, muito parado. Bonito, bonito, legal. Vamos ver, deixa eu ver aqui se ele funciona. Joystick, dependendo do joystick é bem melhor. Aqui tá bonitinho. Só tem menininho, não tem menininha? Não tem menininha, só tem... Ah, vamos aqui. Olhinho, tá bom. Cabelo, uixi. Ué. Afinal, menino ou menina é isso? É um escoteiro. Ó, os tipos de cabelo que tem disponível. Tá, o rostinho do personagem indifere. O tipo de cabelo, mais ou menos, é o que você vai determinar se é menino ou menina. Vou colocar isso aqui. Perfeito. Pessoal, ó, essa aqui é uma versão para PC, tá? Eu estou utilizando um joystick de Xbox, tá bom? Então vamos lá. Graficamente o jogo é muito bonito, tá? Ao que tudo indica, né? Meio que óbvio o nosso personagem. É um escoteiro. Certo. Fique perto das brasas e aperte A. Então ele vai fazer o que? Um acampamento? Acender a fogueira. Um lugar chamado Close Grove. Ah, meu Deus, o personagem é doido, tá falando com a chamba. Acho que sim. Quero muito. Então vamos lá. A cabana já está montada. Vamos falar fantasma aqui. Então o botão de interação é o A. A não ser que você não é uma pessoa viva de verdade, é? Sou sim. A não ser que você não é uma pessoa viva de verdade, é? Escotismo, perfeito. Ó, conforme eu já falei pra vocês, eu vou passar rapidinho isso aí pra gente não ser mais objetiva. E posteriormente, caso vocês venham a comprar o jogo, aí vocês jogam o jogo na entrega, tá bom? Certo, jogue a linha espiritual. Certo, jogue a linha espiritual. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou passar um texto rápido pra não ficar também sem o contexto da história. Ó, ganhou um instintivo novo. O jogo tá ficando colorido. Ó, os fantasminhas. Ai, que barato. Aí ele é muito assombrado. Ó, você segura o B, ele dá esse piquezinho aqui, dá essa corridinha aqui, ó. O X, ele abre o menu ali, né? Pra gente visualizar os itens que tem disponível. E o Y, você tem acesso ao inventário rápido. Ok, ok, tem que pegar as arvizinhas. Ah, três galhos, vamos lá. Onde é que tem três galhos? Ah, tá. Um. Que legal. O nome da ilha ali, ó. Cozy Grove. Muito show, muito bom. O visual dele é impecável. Excelente, esse tipo desenho animado, nossa, é muito bonito. Faz esse galinho aqui que tá chato de achar, hein. Na praia, será que não tem nada? Ó, outro galhinho ali. Eu quero três. Parece um... Bateria. Caramba, só se tiver na parte colorida ali. Aqui, será? Escondido em algum lugar? É, filho, tá difícil achar esse galho aí, hein. Na praia ali? Não, aqui não tá. Não, aqui não tá. Mas eu dei aqui uma pausinha, né. Só pra gente poder fazer aí a... O negócio não ficar muito cansativo, né. Porque eu fiquei procurando o cenário quase todo. Aí eu conversei com um bonequinho aqui, o Charlotte... Ó, Charlotte Pinheiro. Obtenho informação sobre o objeto escondido. Aí ele pediu 100 moedas de ouro. Aí eu fui e consegui a informação que é a lupinha aqui que mostra onde é que tava o objeto. Ó, ele tava realmente no local quase que imperceptível. Bem no tracejado ali do... Do morrinho ali. Cliquei. Certo? Agora eu vou levar aqui pro... Jeremias Grunhideiro. Grunhideiro. Perfeito. Olha lá, vai ficar colorido o cenário. Lindo, 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 lindo. Avanço na história. Recebi uma pá de madeira. Que legal. As estantezinhas ali. Nossa, como tem gente criativa, gente, assim, pro bem. Né, porque um jogo desse aqui, realmente, ele te entreter. Diferentemente de muitos aí, que te fazem, que te deixa até nervoso. Tira até do sério. Então, eu vi que tinha um lugar aqui, que tinha buraquinho pra mim, acho que utilizar a pá. Aqui, ó. Consegui um recurso. Uma batata. E tinha outros aqui. A gente tava olhando aí, tinha... Ó, tem aqui, ó. Outra batata. Vamos falar aqui com a chaminha. Melhor você ir ver pessoalmente. Tô levando a pá. Tem mais um lugar. Ó, ganhei um distintivo. Isso aqui, ele dá moedas. Que são... Foram até as moedas que eu usei lá, naquela ocasião que eu falei pra vocês. Eu tinha ganhado lá, ó. Ó lá. Sem moedas. Eu utilizei ela pra... Aqui, ó. Pagar lá o colega pela informação. Ó, a praia se expandiu, ó. Ó, uma praiazinha de nada. Legal. O curso no mar. Prazer em conhecê-lo. Compre a loja do Sr. Kit. Outro... 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 Distintivo. Encontrar até Jesus. Perfeito. Então, possivelmente, essa gema de quartzo... Venha a ser utilizada até como... Algum tipo de recurso, dinheiro, alguma coisa assim. Todo mundo em cabeça de verde. Oxi. Tá monstrão ali, apareceu ali. O nosso amiguinho aqui ficou preto e branco de novo. Procure perto... Procure perto de uma bancada de trabalho. Provavelmente está embaixo de uma pilha de folhas. Bancada de trabalho deve estar aqui com o nosso amigo aqui, ó. Deve ser alguma coisa aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Isso aqui é uma bancada de trabalho? É. Não tem nada. É, mas por hora não é o objetivo principal aqui agora. Vamos falar com o nosso amigo aqui, ó. Shortkick. Perfeito. 20 moedas. Ótimo. Vamos levar agora para o nosso amigo lá. Vamos lá. Vamos lá. O que ele está querendo aqui? É um peixe? Então ali eu tenho que selecionar... A vara. Segurar ela. Ó, o peixinho já está ali. Ah, dá. A hora que o peixinho morder, é o momento que a gente tem que... Provavelmente ele vai dar algum tipo de indicativo, né? Acho que não tem peixe aqui. O peixe, acho que ele mostra ali. Foi longe, hein? Ou será que aquelas... Esse negócio na água é... Seria os peixinhos. Não, não tem... Não, não tem... Acho que isso aqui é peixe, ó. Vamos ver. Não. Ah, tem um ali, ó. Olha lá. Ae. Hehe, consegui. Show. Ah, mas não é o peixe que ele quer. Será que ele vai chamar a atenção dele? Não. Já está bem próximo. Ainda não. Pegou. Ah, isso aí foi... Ainda não. Mas vai. Está longe, hein? Ela nem vai vir. Nem vai. Ali está muito distante. Lembra até um pouquinho aquele decim, lembra? Que eles falavam uma língua totalmente doida Legal, olha aí, que show de bola, que bacana Sempre vai na caminha né A lenha Caramba, doido Eu já comprei a informação Já me disse onde está Pelo menos você tem que aprender o que que é antes de né Agora você olha pelo cenário, você vai com certeza encontrar O que é que pediu para mim isso aqui hein Guia da vida, provavelmente Ele é meu né Ah, ele deu mais uma lenha, entendeu? Tá errado Ah, você viu que ficou colorido de novo Ficou colorido de novo Você viu que ainda não foi suficiente Ficou preto e branco também Você vê que você tem que ir resolvendo Probleminha de outros para conseguir Qualquer claro Queira 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 Queridos amigas e amigas, amigos e amigas, né? Vamos finalizar aqui a nossa análise O jogo, jogabilidade super simples, super prática Gráfico fenomenal, tá? Um jogo que ele tende a proporcionar horas de diversão e de entretenimento Da minha parte, altamente recomendado, tá? Eu vou colocar todas as informações na descrição do vídeo aí Diferente a preço, as plataformas disponíveis, tal Vou colocar tudo na descrição Não esqueça, tá? Curta o nosso vídeo, comente O que vocês acharam do jogo Sugestões Compartilhe com seus amigos Para que todos tenham aí conhecimento Conheçam o título, título muito bom Altamente recomendado E não esquece de assinar lá o sininho Para vocês receberem todas as nossas notificações de vídeos atuais, tá bom? Ficamos por aqui Tamo junto Um abraço a todos Falou, pessoal